Como crescer minha base de seguidores no Instagram? Hoje a gente vai falar aqui para quem está buscando maneiras de aumentar a base de seguidores no Instagram. Se esse é o seu objetivo, você está no lugar certo. Então a gente vai compartilhar hoje com vocês algumas estratégias que podem fazer uma grande diferença na sua presença nessa plataforma. Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento completo de Instagram onde a gente aborda tudo sobre como trabalhar com o Instagram, já trabalhando também com o Threads. Mais uma série de bônus com acesso do Italiço. Enfim, o link está aqui na descrição. É só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, então a gente dividiu aqui em cinco tópicos. O primeiro é conteúdo de qualidade e consistência. Então quando a gente fala de conteúdo de qualidade, está falando para você investir tempo nessa criação de conteúdo que seja visivelmente atraente, relevante, que seja autêntica para o seu público. E também a consistência. Mantenha ali uma programação regular de postagens para manter seus seguidores engajados e a par das novidades. Segundo, uso de hashtags estratégicas. As hashtags são como pontos que conectam você ao seu público. Aqui a gente colocou algumas situações de como você pode utilizar. Primeiro, pesquisa de hashtags. Pesquise e utilize hashtags que sejam relevantes ao seu nicho e também ao conteúdo que você compartilha. E variedade de hashtags. Misture hashtags populares com outras mais específicas para poder aumentar ali a visibilidade e atrair diferentes tipos de seguidores. Terceiro, interaja com a comunidade. O Instagram é uma plataforma social. Então a interação é fundamental para esse crescimento. E para isso, primeiro, responda os comentários. Responda comentários nas suas postagens, mostrando que você valoriza a interação dos seus seguidores. E segundo, inicie conversas. Faça perguntas nas legendas ou peça opiniões para poder incentivar ali o engajamento. Quarto, explore o poder das parcerias. Trabalhar em parceria com outros usuários no Instagram pode abrir portas para um crescimento mais rápido. Então, primeiro, parceria com influenciadores. Colabore com influenciadores do seu nicho para poder alcançar um público maior. E segundo, chat out mútuos. Faça parcerias com outros usuários para se promoverem mutualmente nas suas contas. E, por fim, use o poder das histórias e das lives. As histórias ou histories e as lives podem trazer um toque mais pessoal à sua conta e engajar seus seguidores de forma diferente. Em relação às histórias criativas, use ali recursos como enquetes, perguntas, gifs para criar uma interação mais divertida. Segundo, transmissões ao vivo. Realize ali lives para poder compartilhar informações, responder perguntas e conectar-se diretamente com a sua audiência. Enfim, pessoal, essas são algumas estratégias poderosas para fazer sua base de seguidores no Instagram crescer de maneira sólida. Lembre-se que o crescimento leva tempo e dedicação. Então, não se preocupe se não for algo instantâneo. Se você achou essas dicas úteis, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem está buscando esse crescimento. Beleza? Então é isso. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.